E aí galera, sejam muito bem-vindos! Rafael Russano aqui e hoje eu quero mostrar 3 dos maiores problemas que as pessoas que estão começando no Photoshop já passaram ou vão passar. Fique muito atento porque até mesmo se você for experiente, talvez ainda se encontre aqui na lista, tá? Se você sabe que esse vídeo vai ser interessante, deixa aqui o seu apoio, deixa aí o seu like. Se for novo no canal, se inscreva também, se não for inscrito, é inscrita. E agora sim, sem mais enrolação, vamos nessa pro Photoshop. Beleza galera, nosso primeiro problema aqui na lista tá muito relacionado com o nosso workflow, com a forma que está organizado o nosso Photoshop. Quem está começando, geralmente, quase sempre, vai cometer esse seguinte problema. Puxar alguma aba pra algum lugar e acabar até mesmo no futuro fechando ela. Assim você vai perder então onde que ela estava, como encontrar e isso daí geralmente pode até mesmo fazer as pessoas desistirem de aprender um certo software. Porém, é um erro super comum de quem está começando. Eu, quando eu vou aprender algum outro software de 3D, por exemplo, sempre me acontece isso e eu sempre realmente também quase desisto. Porque é difícil encontrar algum tutorial específico como abrir aquela aba que eu acabei de fechar, certo? Então, vamos aprender aqui a configurar todo esse nosso workflow de uma maneira que nunca mais aconteça esse problema. Primeira coisa, quando você fechou alguma aba, você pode clicar nesse cantinho aqui do lado, que tem aqui um símbolo também de uma tela, né? Como se fosse o nosso programa, você pode clicar do lado e a gente tem aqui vários tipos de pré-definições já do jeito que a gente pode configurar o nosso Photoshop. Eu vou clicar em qualquer uma delas, como por exemplo aqui o Photography. Perfeito, a gente abriu aqui de novo a nossa aba e por acaso ela até mesmo abriu no lado que eu já tinha deixado ela anteriormente. Se eu abro algum outro, por exemplo, o Essentials, ela ainda continua aqui desse lado, perfeito. Então, nesse caso aqui pra gente tá resolvido o problema, mas a gente ainda consegue fazer algo um pouco mais assertivo. Porque sempre que acontecer isso, eu tenho que vir aqui e clicar em um e depois vir e clicar no outro que eu gosto mais desse. Não, a gente pode também pré-definir o nosso próprio workflow. Mas antes disso também, caso você feche alguma coisa que existe aqui no Photoshop e queira encontrar somente essa aba, você pode entrar aqui na sua aba de Windows e exatamente aqui, em todas essas opções, é tudo que a gente tem também no Photoshop. Então, pode ter certeza absoluta. Ah, fechei alguma coisa. Tá aqui. Isso daí sempre tá e é interessante. Então, que o quê? Você decora então, né, qual que é o nome das abas principais, como por exemplo, Layers, Channel, Paths, Propites também, né? Color é muito importante também estar aqui sempre ativo pra gente. Ou seja, decora as que você mais achar interessante e depois fica muito mais fácil de encontrar somente vir aqui em Windows e encontrar a opção, como por exemplo, Propites. Tá aqui então pra gente selecionar e abrir ela novamente. Essa ferramenta que tem a mesma aqui, que a gente fechou inicialmente no vídeo, ela é a Tools. Mas caso você não soubesse disso, como que a gente pode fazer? Nesse formato aqui que a gente tá selecionado, que é o Essentials, eu vou colocar ele pra fora, vou arrastar ela pra fora e vou fechar. Tá, perfeito. Agora então aqui no meu Windows, o Tools tá retirado, né? A opção dele não está ativo pra gente. Como que eu sei então qual que é a ferramenta que eu tinha aberto? Eu vou abrir algum outro formato aqui, como por exemplo, Photography mesmo. E agora eu vejo, ó, o que que tem de diferente? Ah, tem a Tools selecionado. Ou seja, era exatamente essa nossa aba, perfeito? E agora pra gente encontrar então o nosso próprio Workflow aqui no Photoshop, basta você entrar aqui em Workspace e aqui você pode então salvar algum tipo de Workflow que você já tenha, que você já tenha formatado aqui nele, né? Somente vim aqui em New Workspace, depois você vai colocar o nome, vai colocar o que que você quer salvar, as três opções seriam interessantes e pode dar um Save, perfeito. E eu já tenho o meu aqui, ó, Workspace e High End. Ótimo, ele tá aqui com a minha aba de Tools fechada, né? Então eu já vou abrir ela novamente e vou clipar agora aqui no cantinho. E pra eu agora não cometer mais estilo de problema, ela sempre ficar grudadinha aqui, é somente vim Windows, Workspace e Lock Workspace. Agora eu posso arrastar com a força que for que não vai nunca mais ser removida. O que eu consigo fazer agora é mover somente aqui dentro de algum grupo, porém fora do grupo eu já não consigo fazer mais. Ou seja, te poupei bastante tempo, você nunca mais vai precisar ficar modificando isso durante a criação de qualquer arte sua. O nosso segundo maior problema que eu separei aqui pra gente, ele tá relacionado com os atalhos aqui do teclado. Por quê? A gente utiliza muito, é uma ferramenta que a gente utiliza sempre mesmo, que é o Ctrl T. Ou seja, abrir o nosso Free Transform para modificar, alterar, deformar as nossas layers e tudo mais. Então esse, na verdade, é um atalho que a gente utiliza muito aqui no Photoshop. E do lado dele, a gente tem um atalho também que é muito importante pra quem trabalha principalmente com impressões, que é para converter esse nosso arquivo. Na verdade, converter não, a gente vai ter uma pré-visualização desse nosso arquivo em CMYK. Ou seja, aqui nós trabalhamos, né? Acredito que todo mundo que assiste esse canal trabalhe com Instagram, então a gente sempre faz o arquivo nosso em RGB. Ou seja, as cores a partir de luzes. E quando a gente quer, então, fazer alguma impressão, as cores e as luzes, elas se alteram um pouquinho, porque a gente tem perfis diferentes de cores, e isso daí vai causar alguns tipos de problemas, né? E pelo comando que a gente tem aqui, ó, Ctrl ou Cmd mais Y, a gente vai ter, então, uma pré-visualização desse nosso arquivo agora em CMYK. Então eu vejo, ó, Ctrl mais Y, eu tenho somente RGB, e novamente, eu vejo que as minhas cores perderam um pouquinho de potência. Elas não chegaram a modificar o seu rio, né? O seu valor de cor mesmo, mas elas perderam bastante potência, então isso daqui teria que ser corrigido, caso eu quisesse imprimir essa minha fotografia. E esse tipo de problema, às vezes, você aperta esse comando, que é muito próximo do Ctrl T, começa a observar o seu arquivo de maneira completamente diferente, e pode causar vários outros erros no futuro. Então, é um simples comando, muito simples de resolver, e agora, nunca mais vai esquecer. E agora, o nosso último problema que eu separei aqui pra gente, vai ser a transição de um programa para o outro, principalmente, todo mundo aí que trabalha com Lightroom, para Photoshop, ou então vice-versa também, né? Isso daí pode carregar alguns problemas também, justamente pelo mesmo motivo do problema anterior, quando a gente tem alterações no perfil de cores. Então, se eu tenho um perfil de cores configurado no Lightroom, diferente do meu Photoshop, vai abrir aquela abinha super chata, fazendo algumas perguntas que você nunca leu, e nunca vai ler, né? Então, vamos tentar corrigir isso, e configurar os nossos dois programas, ou os programas que você utilize, de maneira correta. Aqui no Photoshop, você vai entrar em Edit, e vai entrar também em Color Settings, ou seja, pelo comando Shift-Ctrl-K. Aqui, então, a gente tem várias configurações estranhas, né? Não precisa se preocupar com isso tudo, e somente aqui nessa primeira configuração mesmo, que é dentro do grupo de Workspaces, ou seja, qual vai ser o espaço de cores que a gente vai trabalhar. A gente tem aqui o perfil de RGB, CMYK, Gray e Spot. O RGB, que é o mais importante pra gente, isso daqui eu tô falando caso você trabalhe com Instagram, que eu imagino que seja a grande maioria das pessoas que assistam o canal. Caso você faça algum outro tipo de impressão, ou então sites, algo que você precisa de qualidade máxima, então não siga isso daqui que eu vou falar agora, é somente pra quem trabalha com Instagram. Então, aqui em Workspace, no formato RGB, nós vamos utilizar o perfil de cores sRGB, que é o formato mais leve, e assim não vai ter tanta conversão, ou praticamente zero conversão, quando você jogar sua fotografia para o Instagram. Então, aqui eu já vou deixar configurado para sRGB, e fazer exatamente o mesmo, lá no meu Lightroom, lá no Picasa, Pixarts, qual que seja o aplicativo. Sempre que você for trabalhar com Instagram, ou redes sociais que perdem a qualidade da sua fotografia, então utilize o perfil sRGB, perfeito? Sim, você vai ter sempre um formato de cores bem específico para celulares, e assim não vai ter nenhum tipo de conversão. Então é isso, galera. Eu não sei se apareceu muito som aqui da rua, eu tô tentando gravar esse vídeo de dia no horário de almoço, e com certeza tem muito barulho durante o vídeo, peço desculpas por isso, mas espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais esse conteúdo. Se você gostou, deixe novamente aqui o seu like, principalmente também o seu comentário, dando sugestões de novos vídeos, ou então, sei lá, qualquer tipo de elogio, crítica, pode ficar bem à vontade. Eu vou ficando por aqui novamente, se protejam bastante, galera, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.